É realmente muito interessante como o ser humano costuma se interessar sempre pelos mesmos assuntos, né? Por mais que a gente fuja e por menos que a gente queira ser considerado como animal, nos achemos animais especiais, a gente acaba sempre recorrendo aos mesmos assuntos, né? E o sexo, claro, é um desses assuntos. Pois é, mais uma vez estou eu aqui nesse canal pra falar sobre magia sexual, né? Mais uma vez nós estamos aqui pra conversar sobre esse tema que é muito recorrente e eu vou sim dar os alertas de costume toda vez que eu abordo esse tema de algum jeito. Hoje a gente vai falar de uma forma um pouquinho diferente. A gente vai falar da libido como uma ferramenta de uso do mago, né? A gente vai falar de certas coisas, mas sim eu vou dar aqueles recados que eu sempre dou. Em primeiro lugar, a magia ela dá ares, né? Dá asas à imaginação de muitas pessoas e isso não está de forma nenhuma errada. A magia faz uso da imaginação das pessoas como uma forma de trabalho, como uma ferramenta, assim como nós falaremos da libido logo mais adiante. Entretanto, a magia sexual em particular, ela pode dar certos problemas porque ela dá vazão e empoderamento pra pessoa que não necessariamente sabe o que fazer com isso. O que eu tô querendo dizer pra você aqui é tome muito cuidado quando alguém chegar pra você e oferecer um rito de magia sexual. Magia sexual é algo que você faz entre sacerdotes de alto grau. Sacerdote e sacerdotisa de alto grau. Sacerdote e sacerdotisa aqui não no sentido de ser somente heterossexual, tá? Você pode também ser homo, aqui no caso sexual mesmo, porque não tem afeto envolvido, é só sexo. Então, você pode ter relações homossexuais, relações heterossexuais, relações individuais pra fazer magia sexual, só que ainda assim, só entre membros mais altos, entre sacerdotes, sacerdotisas. Se você vai buscar um atendimento e alguém fizer pra você uma proposta absurda de mandar fotos nuas pra fazer algum tipo de leitura, fazer algum tipo de trabalho, ou então de, sei lá, de se encontrar pra ter uma relação sexual, pra realizar um atendimento, foge. Essa pessoa tá querendo abusar sexualmente de você, tá bom? Novamente, quando a gente tá falando de magia, sim, a gente tá falando de dar asas à imaginação por diversos motivos. A imaginação, sim, ela é usada pelo mago, pelos magos mais experientes, inclusive, pra fazer várias coisas acontecerem, porque a magia parte de uma narrativa, sempre, e a narrativa vai mexer com seus mecanismos imaginativos. Entretanto, isso não deve ser levado ao extremo e você não precisa fazer nada que não esteja confortável a fazer, beleza? Se alguém te procurar e fazer isso, você pode me chamar se você tiver com medo. Me chama que a gente vai dar um jeito, eu vou te manter a segurança magisticamente, astralmente, ou se você quiser chamar aí energeticamente, pra você não ficar com medo. E, se possível, a gente vai levar isso pra autoridades competentes, tá bom? Recados dados, vamos pro tema. Em primeiro lugar, eu quero dizer pra vocês que libido é um termo bastante usado por nós e ele tem algumas variáveis, né? Como todas as palavras, eu acho que do vocabulário brasileiro, ela tem mais de um significado. Isso não tá errado, não. A gente vai usando e a linguagem vai se modernizando sempre. A libido tem um significado para o senso comum, que é aquela vontade de transar, E a libido também tem um outro significado para a psicanálise de Freud, que é uma espécie de energia vital que vai te dar o movimento. Essa energia vital, ela é utilizada e nomenclaturada diversas formas diferentes, por diversos pensadores diferentes, eu inclusive, tá? Se a gente pegar os nomes lá, nos antigos gregos, a gente vai achar a palavra ânima, que é a energia que nos dá animação, né? A gente vai achar também a palavra prana, a palavra kia, a palavra xi, a palavra rei, enfim, várias palavras vão tentar identificar essa coisa que nos dá vida. A grande busca por isso, basicamente, é aquela diferenciação que nós temos entre mente e cérebro, que sempre foi uma questão pendente, ainda é na real. A gente não sabe exatamente o que faz o nosso cérebro se comportar da forma que comporta, e isso nos dá a impressão de que existe um ser vivente dentro da nossa cabeça, né? Essa conversa interna que nós estipulamos parece fazer voz a um ente separado do corpo, parece que nós somos uma outra coisa. Essa outra coisa foi motivo de pesquisa, de chafurdamento, por vários pensadores, e alguns deles chegaram à ideia de que a gente precisa de uma força externa pra nos manter vivo, né? Daí, várias teorias surgiram, e uma das teorias que não é exatamente isso, mas é bem parecida com isso, é a libido para Freud. Freud vai falar, como outros pensadores tantos, que nós precisamos, nós temos essa energia que nos mantém vivo, e essa energia pra ele, de alguma forma que eu não vou aqui especificar e nem ficar, né, bagunçando muito pra vocês, tem a ver com sexo. Se você for pensar a grosso modo, a gente não passa muito de animais, e os animais, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem, e o instinto de reprodução está em todos nós. Então, aparentemente, pra vários de nós, ou pra todos nós aqui no âmbito geral, a energia que nos faz ter vida está intimamente ligada à reprodução. Essa energia que está intimamente ligada à reprodução, ela vai fazer com que a gente se levante de manhã, faça as coisas que a gente precisa fazer ao longo do dia, pra que a gente, no fim das contas, consiga fazer a reprodução. E essa energia também recebe influência da forma como nós fomos ligados, na forma que nós fomos tratados pelos nossos pais, principalmente nas primeiras infâncias ali. Isso, claro, pra psicanálise, né, e eu tô falando aqui, novamente, num grosso modo, se você é psicanalista, tá aqui no meu canal, e quer dar um amplo geral, né, um âmbito mais geral, mais legal pra galera, coloca nos comentários aqui embaixo, que esses comentários sempre ficam gravados, eu vou responder, e se necessário, faça um vídeo dois, ou faça um vídeo de complemento, enfim, não importa, mas deixa aqui embaixo o que você acha a respeito disso, tá bom? O fato é que, aparentemente, a gente tem essa energia que nos dá vida, certo? E para algumas escolas de pensamento, essa energia está intimamente ligada ao sexo, inclusive, ela é o que nos... Ah, e agora eu preciso levantar uma outra questão aqui pra vocês. Quando a gente fala, está ligado ao sexo, não quer dizer necessariamente que está ligado à vontade de fazer o sexo, porque o ser humano funciona de uma forma um pouco mais complicada do que isso, tá? A gente, sim, tem vontade de fazer sexo, a maioria de nós, claro, tem vontade de fazer sexo, e o sexo, sim, molda a nossa vida, né? Muitas empresas são formadas, muitas guerras foram travadas por conta do sexo. Não dá nem pra gente falar que a guerra mais famosa da história, né, a Guerra de Troia, não foi feita porque alguém queria fazer sexo com outra pessoa. Mas, de qualquer forma, o sexo, ele, nesse sentido, nesse amplo espectro, não só no ato em si, mas na vontade de fazer, na forma como a gente interpreta a sensação, na forma como a gente busca a realização, essa situação toda, todo esse quesito mágico, vai entrar pra gente num rito sexual. A libido é a força motora, então, que nos faz viver, que nos faz andar, é o ânima dos gregos, como já foi dito, e por conta disso, a gente tende a tentar despertá-la, e a gente acha, algumas escolas de pensamento, que a força motriz por trás de nós, claro, é essa libido. Então, nós vamos fazer o quê? Tentar despertar a libido, pra que ela nos torne mais suscetível à própria vida. Essa é uma visão um pouco mais psicológica, ou psicanalítica, do rito sexual em si. A gente busca o sexo, para que a gente viva, e manipular a energia do sexo, é, de alguma forma, manipular a energia da vida. E olha que eu não tô falando aqui, nem em quesito os reprodutores, né? A gente não tá falando aqui, de força motriz da vida, no sentido de dar a vida a um outro ser. Eu tô falando aqui, de dar a vida a nós mesmos, principalmente até os 40 anos, extrapolando até os 50 anos, onde a gente tá sexualmente muito ativo, ou sexualmente ativo, mas, focando ali no final da adolescência, entre seus 18, até seus 30 anos ali, a gente começa a ter um alto índice, de hormônios, porque tá chegando na hora, da gente finalizar o ciclo reprodutor da espécie humana. Claro, a gente continua fazendo sexo até depois disso, inclusive hoje em dia com medicamentos, mas a vontade primal, aquela vontade que Jung vai chamar de inconsciente coletivo, de você necessitar da reprodução, tá começando a entrar em declínio, e isso faz com que o seu corpo, o seu cérebro, basicamente, compreenda que você precisa fazer um filho. Obviamente, a gente não precisa necessariamente ter um filho pra ser feliz, mas isso não quer dizer que nós, quanto máquinas orgânicas, não entendamos dessa forma, e o nosso corpo vai buscar isso. Aqui vai dar a nossa vontade, sim, de fazer sexo de forma desregulada, mas também vai dar uma coisa muito importante pra gente, a busca pelo prazer. É uma outra força que vai estar na nossa mente, fazendo com que a gente funcione, porque todos nós buscamos o prazer o tempo todo. Aliás, algumas escolas vão exatamente pegar essa busca pelo prazer, e a falha do encontro do prazer, como alguns dos males mais modernos que nós temos. Fechando esse capítulo, o que é a libido pra gente, então, nessa potência toda? Quando você tá lá no rito sexual, sacerdote, sacerdotisa, buscando encontrar a coesão entre os dois corpos, a gente tá mexendo com exatamente essa força motriz, essa força que nos dá a vida, que nos faz, nos dá a vida no sentido de fazer com que nós vivamos a vida. Não nos dá a vida só no sentido de procriação, mas no sentido de locomover a nossa vida pra algum lugar. E é essa energia que nós vamos manipular, essa força que é manipulada ao longo de um rito sexual. Quando nós temos os dois sacerdotes lá, novamente, não importando se é menino com menina, se é menino com menino, menina com menina, ou se é solitariamente, a gente tá exatamente tentando puxar essa força vital pra que a gente faça as coisas. Algumas escolas vão, inclusive, apontar o cansaço pós-coito que nós experimentamos, tanto meninos quanto meninas, depois do sexo, quando a gente chega ao orgasmo, dá aquela queda de vontade, os homens até têm o sono pós-coito, dá aquela queda, é exatamente porque a gente puxou uma quantidade enorme dessa energia que nos dá a vida para realizar o coito em si. Quando a gente termina de realizar, essa energia ainda está em falta no nosso corpo e ela vai demorar pra ser construída. Com tudo isso, eu tô querendo dizer pra vocês que a magia sexual é um ato muito bonito de fazer, é um ato muito bacana e é um ato que também vai dar muitos resultados, dependendo de como um mago consegue manipular as coisas. Novamente, eu quero levantar que a magia nunca está não está no objeto, não está no rito, a magia está no mago. Se a gente faz sexo por fazer sexo, não há problema nenhum com isso, tá? Inclusive, essas coisas que você vê na internet aí, da galera falando que quando faz sexo, sei lá, a mulher faz sexo com o cara, então o cara, a energia do cara estará seis meses no útero dela ou quando um cara faz sexo com a mina, a energia da menina estará não sei quanto tempo com o cara. Isso é pura besteira, isso é pura bobagem. Isso daí é você usar um outro, uma outra falatória que não a cristã para demonizar sexo. Beleza? Eu lembro, o cristianismo fala que fazer sexo é pecado, essas coisas todas. Então, muita gente guarda esse ideal cristão mesmo saindo da igreja e aí precisa arranjar desculpas para continuar demonizando aquilo que a igreja demonizava e você vai usar o seu paradigma para fazer a sua demonização. isso é um ato bem normal do ser humano, não é um problema. Só que também é uma grande besteira, tá? O sexo é uma brincadeira entre adultos, é uma coisa que duas pessoas podem fazer sem nenhum tipo de relacionamento afetivo, somente por prazer mesmo, não tem problema. Isso daí acontece em quase todos os animais mamíferos, os primatas principalmente. Se você pegar os bonobos, por exemplo, que são primatas como nós, eles resolvem tudo na base do sexo, então não há problema nenhum, ok? A gente pode transar de boa desde que tomando os devidos cuidados aí, usando preservativo para você não só evitar de fazer filho, mas também evitar de pegar doenças venérias, essas coisas todas, fechou? De qualquer forma, quando nós vamos usar, o mago experiente vai usar essa situação do sexo para transformar, para utilizar essa energia, ele vai usar dessa força motriz do ser humano, dessa situação de dar a vida, da situação da própria vida para manipular a energia. Isso é muito legal, isso é muito bacana e também é muito complicado de ser feito. Eu tenho inúmeros vídeos aqui no meu canal a respeito de magia sexual, inclusive como fazer ritual, eu vou deixar marcado nos cards aqui para você, beleza? Também tem, dentro do Teoria da Magia, que é aquele curso grandão lá, Universidade Mágica, um módulo só sobre magia sexual, explorando todos os cantinhos dessa arte obscura para que você consiga fazer o negócio sem se perder. Lá, é claro, a gente está abordando na parte teórica, mas também tem as indicações de como você fazer. Quer saber mais sobre isso? Entra aqui em teoriadamagia.com.br, compra lá o curso, faz parte, lembrando que o curso tem seis dias de latência, ou sete dias, de latência, quer dizer que você pode comprar agora, vê o que tem lá dentro, se não gostar, você pode pedir seu dinheiro de volta, que ele é devolvido integralmente para você, beleza? teoriadamagia.com.br E... é isso por enquanto. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, mas eu quero realmente saber a sua opinião. Gostando ou não gostando, coloca aqui embaixo no campo de comentários para eu saber o que você acha a respeito do que foi falado aqui, beleza? se tiver adição, se tiver subtração, se eu falei demais, deixa nos comentários aqui. Eu espero que você tenha uma ótima vida, seja uma pessoa melhor do que você foi agora e tchau. 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 Tchau.